É reforçar que a gente, enquanto divisão médica, busque cada vez mais o protagonismo da área de alívio da dor, eu acho que ela tem muito a contribuir, como bem o Roberto disse, e saudar meu amigo Márcio Rondinelli, que foi um pioneiro dentro desse instituto e fora disso, aqui no Rio de Janeiro, do controle na analgesia, na melhora clínica do tratamento da dor. Hoje vai ter uma homenagem aqui a você, eu acho isso justíssimo, porque você é merecedor disso, eu acho que o instituto tem que ter a sua memória e tem que valorizar as lideranças que surgem daqui de dentro. Então, eu queria parabenizar a todos aqui, parabenizar você, nada mais é do que um agradecimento singelo a tudo que você contribuiu dentro dessa instituição, eu me sinto honrado de estar aqui nesse momento, de ser seu amigo e, enfim, do instituto poder prestar sua homenagem a você. Tem muito paciente que a gente não vai conseguir assistir tudo nem ao mesmo tempo, mas eu acho que o alívio da dor, eu acho que talvez seja uma coisa interessante pra gente pensar em expandir um pouco isso, né? Quero parabenizar toda a equipe, essa equipe na qual eu tenho muita admiração por todo trabalho que vocês construíram ao longo do tempo. A DIESTA, ela é uma divisão que ela é 100% multidisciplinar e aí eu tenho a honra de ver a farmácia participando, fazendo interface com vocês e muito orgulho também de ter a psicologia inserida nesse processo. Queria agradecer a todos vocês, é muito bom ver o auditório mesclado, várias categorias que são nossos parceiros do dia a dia aqui prestigiando e convidar que vocês estejam com a gente também nesse mês todo de campanha que a gente vai desenvolver algumas atividades pra poder reforçar a importância do manejo alívio da dor no instituto. Estou aqui representando a enfermagem desse instituto, mas eu tenho uma honra enorme dessa equipe, porque se a gente para pra pensar em ortopedia, dissociar da dor é muito difícil. E quando existe dentro de um instituto desses uma clínica de dor, que zela por um protocolo, que zela por uma avaliação, por um registro adequado, né? Esse monitoramento que é feito, onde a gente pode dizer que a gente tem um padrão ouro de qualidade em relação à clínica da dor, eu fico orgulhosa em saber que eu fiz parte por 16 anos. E estar aqui com o doutor Márcio, que é meu amigo, e que eu aprendi tudo de dor, foi com ele. Eu tenho enorme gratidão e agradeço a todos aqui da mesa por estarem aqui prestigiando, porque pra gente da clínica da dor é muito... Olha eu, já me inserindo, porque eu faço parte. É muito importante, né? Porque a gente sabe a luta de todo dia. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a Associação Internacional para o Estudo da Dor, esse ano, né? Ela foca na questão do tratamento da dor de forma integrativa. Então eu acho que a nossa clínica da dor sempre foi muito visionária, porque a gente está agora comemorando a medicina integrativa, né? O apoio, o auxílio integrativo, a participação de todos os profissionais de forma integral, participativa. E isso foi um dos nossos lemas desde o início da fundação da clínica da dor. A gente contou com várias parcerias e conta atualmente com psicólogos, com fisioterapeuta, farmacêutico, os enfermeiros, quer dizer, com todo o corpo de trabalho. A gente consegue, só consegue estar aqui, tendo essa alegria de estar comemorando tanta batalha, porque a gente é ouvido aqui nesse Instituto. A gente aqui é ouvido, a gente participa e também recebe a participação de vocês. A gente agradece imensamente a todo o corpo de trabalho, a todas as pessoas que estão aqui e que não estão aqui, as nossas chefias por acreditarem no nosso trabalho, por acreditarem que dá certo, por acreditarem que qualidade, isso é qualidade. E ver o paciente de forma integral, olhar para o nosso parceiro de trabalho igual, porque o trabalho, esse trabalho é o que vocês estão podendo ver hoje, vão poder ver hoje um pouquinho de tudo que a gente faz aqui. Isso é a participação de vocês. Eu agradeço a Deus e a todos por isso, tá? Eu agradeço a Deus. É reforçar que a gente, enquanto divisão médica, busque cada vez mais o protagonismo da área de alívio da dor. Eu acho que ela tem muito a contribuir, como bem o Roberto disse. E saudar meu amigo, Márcio Rondinelli, foi um pioneiro dentro desse Instituto e fora disso, aqui no Rio de Janeiro, do controle, na analgesia, na melhora clínica do tratamento da dor. Hoje vai ter uma homenagem aqui a você. Eu acho isso justíssimo, porque você é merecedor disso. Eu acho que o Instituto tem que ter a sua memória e tem que valorizar as lideranças que surgem daqui de dentro. Então, eu queria parabenizar a todos aqui, parabenizar a você. Nada mais é do que um agradecimento singelo a tudo que você contribuiu dentro dessa instituição. Eu me sinto honrado de estar aqui nesse momento, de ser seu amigo e, enfim, do Instituto poder prestar essa homenagem a você. Tem muito paciente que a gente não vai conseguir assistir tudo muito ao mesmo tempo. Mas eu acho que o alívio da dor, eu acho que talvez seja uma coisa interessante para a gente pensar em expandir um pouco isso. Quero parabenizar toda a equipe, essa equipe na qual eu tenho muita admiração por todo o trabalho que vocês construíram ao longo do tempo. A Dista, ela é uma divisão que é 100% multidisciplinar. E aí eu tenho a honra de ver a Farnácia participando, fazendo interface com vocês. E muito orgulho também de ter a psicologia inserida nesse processo. Eu queria agradecer a todos vocês. É muito bom ver o auditório mesclado, várias categorias que são nossos parceiros do dia a dia aqui, prestigiando. E convidar que vocês estejam com a gente também nesse mês todo de campanha, que a gente vai desenvolver algumas atividades para poder reforçar a importância do manejo alívio da dor no Instituto. Estou aqui representando a enfermagem desse Instituto, mas eu tenho uma honra enorme dessa equipe. Porque se a gente para para pensar em ortopedia, dissociar da dor é muito difícil. E quando existe dentro de um Instituto desses, uma clínica de dor, que zela por um protocolo, que zela por uma avaliação, pelo registro adequado, esse monitoramento que é feito, onde a gente pode dizer que a gente tem um padrão ouro de qualidade em relação à clínica da dor, eu fico orgulhosa em saber que eu fiz parte por 16 anos. E estar aqui com o Dr. Márcio, que é meu amigo, e que eu aprendi tudo de dor, foi com ele. Eu tenho enorme gratidão e agradeço a todos aqui da mesa por estarem aqui prestigiando, porque para a gente da clínica da dor, é muito... Olha eu, já me inserindo, porque eu faço parte. É muito importante, né? Porque a gente sabe a luta de todo dia. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela, esse ano, né, ela foca na questão do tratamento da dor de forma integrativa. Então eu acho que a nossa clínica da dor sempre foi muito visionária, porque a gente está agora comemorando a medicina integrativa, né, o apoio, o auxílio integrativo, a participação de todos os profissionais, de forma integral, participativa, e isso foi um dos nossos lemas desde o início da Fundação da Clínica da Dor. A gente contou com várias parcerias e conta atualmente com psicólogos, com fisioterapeuta, farmacêutico, os enfermeiros, quer dizer, com todo o corpo de trabalho, a gente consegue, só consegue estar aqui tendo essa alegria de estar comemorando tanta batalha, porque a gente é ouvido aqui nesse instituto. A gente aqui é ouvido, a gente participa e também recebe a participação de vocês. A gente agradece imensamente a todo o corpo de trabalho, a todas as pessoas que estão aqui e que não estão aqui, as nossas chefias por acreditarem no nosso trabalho, por acreditarem que dá certo, por acreditarem que qualidade, isso é qualidade, e ver o paciente de forma integral. Olhar para o nosso parceiro de trabalho igual, porque o trabalho, esse trabalho é o que vocês estão podendo ver hoje, e vocês vão poder ver hoje um pouquinho de tudo que a gente faz aqui. Isso é a participação de vocês. Eu agradeço a Deus e a todos por isso, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti